Olá, bem-vindos a mais um Papo Genial, mais uma vez, claro, com Felipe Villegas, analista fundamentalista, Igor Gramignani, nosso analista gráfico. Antes de começar a conversa, eu queria só lembrar quem está nos assistindo para curtir, fazer inscrição aqui no canal e, se você tiver alguma dúvida sobre o que os meninos falarem aqui, sobre o que a gente falar, pode fazer a pergunta nos comentários que eles vão responder depois para você. Então participe aqui com a gente do Papo Genial. Vamos começar? Bora lá. Felipe, a semana tinha tudo para começar bem tensa. Domingo foi de fortes emoções, né? A gente estava lá relaxada em casa e veio aquela notícia, vai, não vai, vai, não vai. Como é que foi para vocês? Eu estava num churrasco, Denise, então imagine ali, exatamente, e comecei a receber ali a notícia de que vão soltar o Lula, não vão soltar, enfim, foi aquela confusão. E eu estava também muito preocupado porque na segunda-feira era feriado aqui em São Paulo, ou seja, não teríamos pregão. Não tivemos, na verdade. Mas enfim, depois no final do dia a gente teve a notícia, né? De que esse pedido de abra as corpos foi negado e no caso foi, a gente monitorou na segunda-feira como foi a performance das ações brasileiras nos Estados Unidos, né? As famosas ADRs. Como é que foi? Foi positiva. Foi positiva, já era o mercado mais calmo, porque se o Lula tivesse sido solto, o mercado ficaria muito nervoso, né? Exatamente. Então o mercado americano encarou numa boa fechamento ali da história. Exatamente. Foi bastante tranquilo, as ações subiram, então eu cheguei aqui na terça-feira bem mais tranquilo para trabalhar. É. Antes de passar para o Igor falar com a gente sobre o comportamento do Ibovespa, eu queria só que você comentasse mais uma coisa, porque teve mais notícias do Trump com o China essa semana que o mercado ficou de olho. Exatamente, Denise. Teve mais um anúncio sobre um novo pacote de tarifas que serão impostas aos produtos chineses, porém são tarifas que serão aplicadas somente meses para frente. Então acabou gerando um impacto, de certa maneira, um pouco nulo e a Ibovespa continua retomando a sua movimentação de alta. O que você viu aí, Igor? Exatamente isso que o Felipe falou. A tendência de alta prevalece no Ibovespa. O que eu estou observando no gráfico diário é o seguinte, né? Hoje está passando 75 e 900. E se quebrar essa resistência, rompimento é fechamento 5 da tarde, pivô de alta traçado em azul. Então a gente já vem aí de quase 5% de alta no mês, zeramos o vermelho que tinha do ano, menos 0,03 nesse momento, bolsa zerada. Então o que eu estou vendo a perspectiva, Denise, para a próxima semana é bater lá no 78,890. Dá para arredondar, né? 7,8 e 900 a próxima barreira do índice. Esse é um topo deixado em 5 de junho e acima desse topo aí tem um belo espaço, até 86.660 pontos. Então pivô de alta segue o movimento de alta no curto, acima de média. Para mim a perspectiva é mais alta para a próxima semana. Felipe, a gente teve também a suspensão dos leilões, suspensão por parte da justiça dos leilões das distribuidoras da Eletrobras, né? Como é que o mercado recebeu? Bom, foi uma notícia bastante negativa, isso porque as distribuidoras da Eletrobras, elas são deficitárias. Então se ela conseguisse realmente efetivar essa venda para interessados seria algo positivo. Então os nossos analistas viram esse movimento como bastante ruim, as ações seguem até o momento em baixa e fica aquele negócio, né? Vai vender, não vai vender. Tem muita gente, eu vejo, que apostando que esse processo seja concluído, posicionado em Eletrobras, porém tem que ter sangue frio. E para aquele investidor que é mais conservador, que está pensando aí em comprar as ações da Eletrobras para tentar pegar esse movimento, essa possível valorização, a minha recomendação vai ficar de fora. É, o que você está vendo no gráfico, Igor, de Eletrobras? É, Eletrobras, eu lembro que no último papo genial que a gente fez, que até a gravação foi na quinta-feira, né? Foi no dia 5 de julho, ela estava caindo naquele pregão mais ou menos 1,5. E eu lembro que eu falei, olha, fica de fora, tem linha de tendência de baixa, a Elet 3 está em vermelho, essa LTB. E aí, quem prestou atenção nisso e saiu, deve ter evitado um belo prejuízo, porque caiu 8,60 naquele dia. Foi uma queda muito forte. E um dia caiu mais de 8. Caiu mais de 8 em um dia. E quando a gente estava fazendo a gravação, estava com menos 1,5. E ela derrubou menos 8,60. Quer dizer, da gravação para frente, a parte da tarde, só foi queda para a Eletrobras. E ela fechou um gap no 13,57. Esse gap de alta é suporte. Esse fechamento aconteceu no dia 11 de julho. Quem comprou ali se deu bem. Também ganhou 8% em dois dias. Mas agora eu peço também para evitar. Eu não consigo ver setup operacional para a Elet. No médio prazo persiste a tendência de baixa. Apesar que no curto a média é suporte no 14. Está em 14,27 agora. Está segurando na média. Mas é só um critério simplista, que é uma média de 21 exponencial. Abaixo do 13,57 do gap, ela poderia descer até um 11,70. O fundo de 28 de junho. Então, enquanto não voltar a subir, não estourar topo lá no 17,21, não quebrar essa linha em vermelho a LTB, evita a compra. Essa aí está mostrando o ordinário ou preferencial? Essa é a ON, a Elet 3. Elet 3. Bem, das elétricas vamos para o varejo. Hoje teve notícia de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar, divulgou a sua prévia operacional no segundo trimestre. Foi um resultado que superou as estimativas do mercado. Então, a ação está subindo hoje, foi muito bem recebido. Foi interessante ver a evolução do grupo Pão de Açúcar. E também a gente conseguiu saber o efeito da greve dos caminhoneiros, que foi em maio. Teve um impacto, mas um impacto pequeno. Inclusive, aqui a Casa Genial, ela tem recomendação no grupo Pão de Açúcar, em PKR 4. E ela faz parte das nossas carteiras recomendadas para o mês de julho. Então, fiquei bastante feliz. Os investidores que nos seguem aí, devem estar agora também comemorando esse movimento de alta. O que você mostra para a gente no gráfico do PKR? Denise, a PKR 4 já são dois meses de tendência lateral. A gente chama isso de retângulo, é um equilíbrio de compradores e vendedores. Esse retângulo, ele vai do 72,94, vou arredondar, 73, suporte forte, até o 82,15, resistência forte. Ou seja, entre as extremidades, nem compra, nem vende, aguardar. Aí o investidor, Denise, fala, poxa, vai ficar mais um mês nesse retângulo, eu não vou operar? Não vai, você tem 60 papéis do IBOV para operar, você tem 100 papéis do IBRX para operar. Aí ele fica ansioso, mas eu quero comprar, eu quero vender, infelizmente no gráfico está na congestão. Então, ou vai até o 82,15 e para, na resistência do retângulo aí é venda, ou quebra essa barreira para comprar. Até lá, o investidor vai ter que aguardar. Lógico, pode descer até o 73, suporte, ali é compra também. É uma congestão bem larga, vamos dizer assim. Então, costuma a respeitar as extremidades quando a gente tem esse retângulo largo. Mas no meio do caminho, nada a fazer. E semana que vem, o que temos de emocionante para acontecer? Bom, Denise, na semana que vem, a gente começa aí efetivamente a temporada de balanços. A gente vai ter, no caso, a WEG no próximo dia 18 e a TIM divulgando no próximo dia 19. Isso será quinta e sexta-feira que vem. Mas é importante dizer que eu vejo uma movimentação do mercado bastante interessante, que é tentar aproveitar esse momento do setor bancário. O setor bancário, depois da greve dos caminhoneiros, essa crise política institucional, teve um forte movimento de baixa. E eu vejo que o setor bancário ficou barato hoje, se a gente observar. E eu acredito que o mercado esteja, talvez, se antecipando a esses resultados, que vão ser divulgados aí nas próximas semanas. Talvez fique aí a dica para o investidor. Não sei se o Igor teria alguma dica mais específica aí dessas empresas. É, Felipe, começo a ficar otimista também com o setor bancário. Eu estou com o gráfico do Bradesco, o BBDC4. Hoje está passando 28,60. Também pivô de alta. A gente falou do Ibovespa nessa formação. E se 5 horas da tarde hoje confirmar esse rompimento, para segunda-feira eu vejo compra no Bradesco, visando o 30,35, que é a próxima barreira. Pode colocar um pouquinho abaixo, um 30,30, 5 centavos para baixo como alvo. E um stop loss na casa de 27,99. 27,99 fica abaixo da mínima de hoje. Então pivô de alta. A questão é se confirma o estouro do 28,60. Nesse momento está confirmando. Está em 28,85. E a probabilidade é mais subida. E aí, pessoal, é o mesmo movimento para Banco do Brasil, BBAS3. Também com pivô de alta. Só que essa tem duas barreiras. O 30,81 é a primeira. O 31,28 é a segunda. Então comprar Banco do Brasil é acima de 31,28. O Bradesco já está mais antecipado. Já está efetivando o rompimento para comprar na segunda. Banco do Brasil chegou agora na resistência. Se estourar na próxima semana o 31,28, alvo para o Banco do Brasil, joga para 33,90. Expansão de Fibonacci nesse pivô. E a última bancária, o Itaú Unibanco, o Itubi 4, já está muito antecipado essa. Já fez pivô de alta, já deu compra e já subiu. Então o rompimento aconteceu no dia 3 de julho. Passou R$40,55. Já está no R$4,359, caminhando lá para o R$44,96, R$45,00, que é a próxima barreira. E Santander? Vamos para o Santander Sambi 11. A gente fala as Units, né? Quando vê esse final 11 aí no código, a Units não deixa de ser melhor, nem pior do que uma PN e ON. É um pacote, a gente fala, né? Composta de ON com PN da mesma empresa. Então essa também é compra. Eu recomendei para os clientes aqui na Genial Investimentos, porque ontem fez um fundo duplo, um W, que está em azul. É uma figura de compra. Passou R$3,109. Enquanto estiver acima do R$3,109, está valendo essa compra. No momento está em R$3,142. Está valendo essa entrada. Objetivo R$34,00. É R$34,24 a projeção do fundo duplo. Antes dessa projeção não tem resistência, então tem espaço para subir mais. E o Stop Loss, abaixo da mínima da quinta-feira, no R$30,09. Rapidinho para a gente encerrar, Igor. Vamos dar uma olhadinha em Gerdau? Também tem oportunidade de compra dos papéis da Gerdau, né? Isso, que é também pivô de alta. O mesmo desenho do Ibov, o mesmo desenho do Bradesco. Gerdau passando R$15,86. Compra para a próxima semana. Alvo no R$16,50. R$0,05 abaixo da resistência. E o IRB? Estou te explorando hoje. IRB 3 e RBR 3. A IRB que volta para o seu raio, seu topo histórico, né? Se hoje ela fechar acima dos R$52,00, ela sai também de um retângulo e abre compra para segunda-feira. No momento R$52,80. Está acontecendo um rompimento, mas eu peço para o investidor ter cautela porque muitas vezes deixa uma máxima no intraday e 5 horas da tarde volta. Foi um teste da resistência e não rompimento. Mas no momento está acontecendo isso. Então segunda-feira, se estiver acima dos R$52,00, é compra. Objetivo lá no R$57,80. Projeção desse retângulo. Não tem barreira, hein? Não é porque está em topo histórico vai descartar a entrada. O investidor fica confuso, o Denizio, que ele fala nossa, mas está na máxima. Você vai mandar comprar? Nunca o ativo chegou nesse preço. Não está caro? Não é esse conceito de estar caro. O estar caro pode ficar mais caro ainda porque se o papel é bom, nos fundamentos é bom, o Felipe está aí para falar, o papel continua subindo. E o que é ruim, continua caindo. Então ele fica nessa de não comprar um papel em topo histórico, vai renovando as máximas, vai subindo mais, e aí ele perde o movimento de alta. Então o que eu estou vendo aqui é compra alvo 57,80 e o alvo abaixo da mínima de hoje. Você gosta da minha vida? Adoro, uma empresa excelente. É uma empresa de resseguros. Então ela faz seguros para seguradoras. E ela tem um market share altíssimo, é quase um monopólio, e é uma excelente empresa para quem gosta de receber dividendos. E aí, Denizio, já são 61% de alta no ano. Então só para ficar claro essa história de dar caro. Está caro, está subindo, está subindo, está subindo no mês 9 de alta no ano 61. É, está forte esse ano. E aí, lembrando que Ibovespa no acumulado do ano está no negativo. Exatamente. Até esse momento. Igor, obrigada. Eu te agradeço. Felipe, obrigada. A você também. Muito obrigada pela companhia. Acompanhe sempre aqui o Papo Genial, sempre com muitas novidades para você. Muito obrigada e bons investimentos.